Eu estava perdido Mas Jesus me encontrou E disse-me Filho, eu te amo Sua voz, sua vimeiga Aquebrantou meu coração Caí de joelhos chorando Lhe suplicando perdão Naquele momento Eu senti Jesus Me restaurando Naquele momento Eu senti Jesus Me envolvendo Nos seus planos Naquele momento Eu senti Jesus Jesus Me restaurando Naquele momento Eu senti Eu senti Me envolvendo Nos seus planos Eu senti Eu sentia triste Eu sentia triste Mas agora Eu sentia Eu sentia Jesus Jesus Me restaurando Me restaurando Nos seus planos Nos seus planos Eu senti Eu senti Eu senti Eu senti Eu senti